Mensagem para a aparição do dia 13 de junho de 2019, recebida na cidade de Frankfurt, Alemanha, transmitida por Maria Rosa da Paz, a vidente irmã Lucia de Jesus. Quando se abrem as portas do céu para que a sua Mãe Celestial chegue até aqui, o tempo de Deus se une ao tempo do mundo e uma realidade superior se faz visível, transformando com sua presença as capas da ilusão da vida sobre a Terra. Trago comigo a realidade sublime do paraíso para que possam sentir a graça de estar em Deus. Cada vez que me aproximo do planeta, a presença deste Reino Celestial transforma um pouco mais a vida sobre a Terra e auxilia a humanidade a encontrar a verdade da vida superior e vivê-la. Venho neste tempo concretizar a missão espiritual que Deus me concedeu e manifestar as profecias que foram anunciadas ao longo da evolução humana e que hoje devem ser vividas. Estou despertando os corações dos que devem preparar o retorno de Cristo a este mundo através da oração e da entrega incondicional de suas vidas, porque para isso vieram a este planeta. Suas almas, filhos meus, estão preparando-se para este momento desde o princípio de sua criação. Chegou a hora de manifestar e viver o propósito de Deus para as suas vidas e isso acontece quando despertam definitivamente e compreendem o tempo que estão vivendo como humanidade. Venho conceder estas mesmas graças insondáveis para as consciências das nações e para a essência do planeta, de forma que pela intercessão de uns poucos, muitos tenham a oportunidade de retornar a Deus. Vocês já sabem que cada vez que chego a uma nação é para arrancar com minhas santas mãos as raízes do mal, do sofrimento e da ilusão que há séculos foram adentrando nas consciências dos homens para estimulá-los ao mal, à indiferença e ao desamor. Estamos no tempo de uma grande batalha espiritual, filhos meus, que, diferente dos conflitos deste mundo, vence-se com o amor, com a unidade, com a oração e com a persistência na fidelidade a Deus e ao seu propósito. Esta batalha é mais profunda do que o que foi descrito no Apocalipse de João e mais ampla do que as dimensões da vida sobre a Terra. Ela começa no mais profundo dos corações dos homens, onde a consciência deve lutar consigo mesma para permanecer no amor e no propósito divino. E depois, além das dimensões da vida material, esta batalha toma proporções maiores e mais profundas e, para vencê-la, os corações devem alcançar graus maiores de amor, consciência e despertar. Por isso estou aqui. Eu sou a sua Mãe Celestial, aquela que sustentou o Redentor até os pés da cruz e que, lavada pelo seu sangue, comprometeu-se a sustentar a cruz de cada um dos seus companheiros até o fim do fim dos tempos. Estou aqui, guiando os seus passos e sustentando os seus corações e consciências através da minha permanência no mundo. Confiem na minha presença, filhos meus, porque o que venho fazer em suas vidas é manifestar a vontade de Deus e auxiliá-los para que auxiliem este mundo e, além dele, que sejam os precursores de um amor novo para toda a criação. Hoje quisera conduzi-los a um despertar profundo para que sintam a verdade e o reino de Deus. Por isso, orem. Orem com o coração para que o reino de seu Pai desça até aqui e lhes dê a conhecer não apenas a sua paz, mas, sobretudo, a sua graça, sua verdade, sua sabedoria e seu despertar. Eu os abençoo e lhes agradeço por responderem com amor ao meu chamado. Aguardo-os em oração. Sua Mãe Maria, Rosa da Paz.